Questão 1, CMRJ, prova 2020, sexto ano. Juliana, professora do sétimo ano do Colégio Militar do Rio de Janeiro, deixou no quadro de uma de suas turmas o seguinte exercício. Sabendo-se que, dá uma aproximadinha aqui, A é igual a essa expressãozinha numérica aqui, contendo aqui frações, e B igual a essa expressãozinha numérica aqui, contendo frações e números decimais. Determine o valor do quociente A sobre B, ou seja, eu vou ter que encontrar o valor de A, o valor de B, e fazer a divisão, né, quociente e divisão ou fração aí, depende do formato aí no qual o número vai estar, né, o quociente A sobre B, eu posso deixá-lo na forma de fração, ou, enfim, vamos ver aqui daí, passando. Sobre o valor encontrado, é correto afirmar que se trata de um número, temos aqui daí cinco alternativas, né, olha só, aqui das alternativas elas estão falando aí sobre o tipo de número que vai nos dar aí esse resultado A sobre B, né, por exemplo, a letra A aqui tá falando que ele é ímpar e múltiplo de 5, e logicamente se eu entendo uma delas tá correta, né, galera. Bom, então a ideia aqui daí vai ser, conforme eu já disse, né, a gente vai resolver as expressõezinhas A e B, encontrar os números ali, né, que são correspondentes a cada uma das letrinhas A e B, aí fazer a divisão entre eles pra ver aí qual é o valor aqui, não melhor, qual é a alternativa na qual se encaixa esse valor. Então, olha só, galera, aqui daí eu já separei aqui daí as duas expressõezinhas, tá, aqui tá a primeira que vai nos dar o valor de A, aqui daí está a segunda que vai nos dar aí o valor de B, tá bom, e agora vamos resolver elas aqui, né, vou dar uma aproximadinha aqui pra ficar melhor de a gente ver, começando aqui daí então essa expressão, logicamente aqui resolvendo os parênteses, né, galera. Aí tem aquele macetinho que a gente aprendeu lá atrás, né, no curso, que é o seguinte, o que a gente faz aqui? A gente pega aqui e começa fazendo aqui daí a parte dos parênteses, mas em vez de eu fazer, repetir toda a expressão aqui embaixo, primeiramente eu vou fazer isso aqui aqui fora, né, eu resolvo aqui fora, daí no lugar dos parênteses eu já coloco o resultado aí, tá bom? Então, saca só, pessoal, 5 quartos menos 1 meio, eu tô vendo que eu tenho ali frações que tem denominadores diferentes, a primeira coisa que a gente faz é tirar o MMC, que aqui no caso é 4, né, vejam que o 4 é múltiplo de 2, né, então o MMC é o próprio 4, tá bom? Então, olha só, 4, 4, agora vejam que aqui na primeira fração, 5 quartos não mudou o denominador, então é só repetir o 5, logicamente, né, então, ó, vai ficar 5 quartos menos, agora a segunda mudou, então eu tenho que adequar, fazendo o que mesmo? Dividindo aqui pelo denominador, né, 4 dividido por 2, ó, 4 aqui dividido por 2 dá 2, e multiplicando pelo antigo numerador, 2 vezes 1 dá 2, então isso aqui deve ficar o quê, ó, aqui deve ficar 2, né, agora eu faço aqui, ó, 5 menos 2 dá 3, né, agora que os denominadores estão iguais, vai dar 3 e repete o 4, portanto, 3 quartos aqui daí, é o meu primeiro resultado ali da parte somente dos parênteses, né, então já vamos repetir tudo agora, mas aqui embaixo daí eu já coloco o resultado aí, pra ganhar um tempo, né, essa é a ideia da gente fazer isso aqui, ó, aqui daí 4 nonos vezes, agora a organização, pessoal, coloco aqui dessa chavezinha e puxo aqui pra baixo 3 quartos, né, bem alinhadinho pra eu não me perder no meio aí da minha resolução, tá bom? Fechei colchetes aqui, mais 2 quintos dividido por 3 décimos, né? A próxima etapa aqui agora, galera, vai ser resolver aqui dentro dos colchetes, mas agora eu quero até comentar aí uma coisinha que eu percebi aqui, ó, observem que todo o resultado dessa primeira parte aqui, ó, a parte que está à esquerda, ela vai ser somada com essa outra parte, tá, o que que significa? Isso significa que eu já posso dar uma agilizada aqui na minha expressão, resolvendo essa parte aqui, né, mas vejam que isso aqui só funciona porque elas são partes aqui da nossa expressão que são independentes, né? Primeiro, de qualquer forma, eu vou ter que resolver isso e depois isso, né? Então, eu posso resolvê-las simultaneamente pra depois somar, tá bom? Beleza? Bom, então beleza, mas aqui daí, ó, eu tenho uma multiplicação, né? Primeiro, vamos fazer aqui a multiplicação, na sequência daí, no momento de repetir a linha de baixo, a gente agiliza isso aqui, ó. Então, vamos lá, olha só. Essa multiplicação aqui, pessoal, lembre-se que aí em multiplicação de frações, mas eu posso simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Então, ó, 4 e 4 aqui vai cortar, né, fica 1 e 1. Se eu não quiser, não preciso colocar, mas agora eu tô colocando ali. E daí eu tô vendo que consigo simplificar o 9 com 3 aqui, né? Corto 3, fica 1, dividindo os tempos por 3 aí, né? E o 9 aqui daí corta, fica 3. Eu tô dividindo aqui por 3, ó. 3 por 3 fica 1, 9 por 3 fica 3, né? Bom, resolvido isso aqui, ó, agora, galera, já conforme eu tava falando pra gente agilizar, ganhar um tempo, isso aqui daí, quando eu vou resolver, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que simplesmente multiplicar o 2 quintos pelo inverso de 3 décimos, que é 10 terços, né? Então, já vou ganhar um tempinho aqui. Na próxima etapa, eu já simplesmente faço o quê? Eu repito isso aqui invertido, já pra ganhar um tempo, né? Ou seja, transforma a divisão aí numa multiplicação, beleza? Então, vamos lá, ó. 21 vezes. Agora, aqui daí o resultado dos colchetes, pessoal, olha só, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 1 dá 3. Isso aqui vai ficar 1 terço, né? E vejam que agora eu eliminei os colchetes, já que eu fiz a única operação que eu tinha lá dentro. Agora, ó, mais, vou repetir essa parte aqui agora, né? Repeti não, repito 2 quintos, vezes o inverso de 3 décimos, que é 10 terços, né? Então, vezes 10 terços. Tô ganhando um tempinho aqui, beleza? Agora, conforme eu disse, a próxima etapa é o quê, ó? Eu tenho uma multiplicação aqui e outra multiplicação aqui, né? Então, primeiro eu vou resolver essas multiplicações pra depois somar, beleza? Agora, olha só, isso aqui é multiplicação do número inteiro por uma fração. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? 21 dividido por 3, que dá 7, 7 vezes 1 dá 7, né? Então, essa primeira parte aqui, ela vai ficar 7, tá bom? 7, ó, daqui, beleza? 7 mais, agora isso aqui é uma multiplicação de frações, vou simplificar tudo o que dá. Aqui, no caso, tá bem fácil de ver, ó, dá pra simplificar o 10 e o 5, né? Dividindo ambos por 5, né? Então, 10 dividido por 5 fica 2, deixo 2 aqui em cima, e o 5 dividido por 5 fica 1. Maravilha! Agora, multiplico o numerador com o numerador, e denominador com o denominador, já que não temos mais nada pra simplificar, né? Ó, aqui deve ficar 2 vezes 2 dá 4, e 1 vezes 3 dá 3. Ou seja, isso aqui deve ficar o quê? 7 mais 4 terços ali de cima, né? E vejam que aqui, ao final, tem o quê? Galera, eu tenho a soma de um número inteiro com uma fração. Aí tem um macetinho que a gente já viu, né? Que é o seguinte, ó, eu simplesmente pego o denominador e multiplico pela parte inteira, 3 vezes 7 dá 21, e agora esse resultado 21 eu somo aqui com o numerador da parte inteira. Então, 21 mais 4, isso aqui vai dar o quê? 25, e simplesmente repito o denominador. Ou seja, o resultado final aí da minha expressãozinha é 25 terços, né? Logo, o meu número A aqui, né, desconhecido que eu acabei de descobrir, A igual a 25 terços, eu vou deixar aqui registrado, tá bom? Legal, agora vamos atacar a outra expressãozinha ali, ó, vamos lá. Agora, pra descobrir o valor de B, né, vou dar uma aproximadinha aqui, ó. Observem que aqui, pessoal, eu tenho frações e números decimais, e aqui eu já instruí vocês, né, sempre instruo. Sempre que acontecer isso, primeiro a gente pega os números decimais e transforma em frações, aí a gente trabalha tudo na forma de número decimal, tá bom? Desculpe, tudo na forma de fração. Então, vamos lá, ó, 0,8 aqui, né? Galera, observem que são decimais notáveis, são decimais bem fáceis, né? Quem souber de cabeça aí quais são as frações geratrizes desses dois carinhas aqui, ganha um tempo. Se não souber, transforma, né? Eu aqui, no caso, vou vir aqui no cantinho e vou transformar. 0,8, pessoal, vejam que é um decimal exato, então, pra ver qual é o numerador, eu simplesmente repito aqui no numerador o número, desconsiderando a vírgula, né? Vai ficar 0,8, então fica 8 aqui, beleza? Embaixo daí eu vou ter uma potência de 10, que vai ter tantos zeros quanto esse cara tem de casa depois da vírgula. Aqui, no caso, como é 0,8 aqui, né, tem uma casinha depois da vírgula, então aqui embaixo vai ficar 10, ó, porque o 10 tem um zero, tá bom? Agora eu simplifico isso aqui, né, dividindo em cima e embaixo por 2, ó, vou até colocar aqui, vai ficar 4 quintos, beleza? Então, maravilha, 4 quintos, agora esse aqui vai ficar o quê, ó? 1 quinto dividido por, aqui daí no caso, né, eu ainda não transformei o outro aqui, mas esse outro aqui eu já vou fazer um comentário, ó, 1 menos, aí o 4 quintos, que é o 0,8, beleza? Vou até aumentar esse parênteses aqui, né, porque agora eu tenho frações, certo? Menos 4 terços vezes, aqui daí eu tenho 1 quarto, e mais esse 0,25 que eu não fiz a transformação aqui, tá? Pessoal, se eu quisesse, eu poderia ter feito, mas esse aqui, ó, 0,25, ele é um decimal que é bem conhecido aí pra gente, né, que é o 25 centésimos, 25%, que em fração irredutível é 1 quarto, quem souber disso ganha um tempo, se não, eu vim aqui e escrevia 25 sobre 100, né, porque aqui tem duas casinhas depois da vírgula e transformava tranquilo, tá bom? Seguindo a mesma ideia ali, beleza? Aqui daí eu já sei que é 1 quarto, já vou colocar direto mais 1 quarto, maravilha! E agora o que eu vou fazer? Bom, agora a próxima etapa aqui daí vai ser resolver dentro dos parênteses, né? E vejam aqui que nessa expressãozinha eu tenho dois parênteses que são independentes entre si, eles não vão estar influenciando aí um no outro, então, pra ganhar um tempo novamente, já resolvo os dois uma vez só. Então, eu vou repetir tudo aqui, ó, 1 quinto, dividido. Vejam que aqui eu não preciso tirar MMC nem nada, porque aqui dentro eu já tenho o mesmo denominador, certo? E aqui, ó, galera, tem o mesmo macetinho que eu usei ali, né? Operação, edição, subtração com número inteiro e fração. Olha só como é que a gente vai fazer isso, se liga. 5 vezes 1 dá 5 e 5 menos 4 dá 1, né? Então, vai ficar 1 e repete o denominador 5, 1 quinto, ó. Então, daqui daí fica 1 quinto, beleza? Menos, ó, repetindo aqui daí o menos, 4 terços vezes 1 quarto mais 1 quarto, os denominadores já são iguais, é só colocar 2 quartos, né? Mas, galera, 2 quartos, ó, vou até escrever aqui do ladinho, ó, pra vocês entenderem. 2 quartos, se eu simplificar em cima e embaixo, dividindo por 2, é a mesma coisa que 1 meio, né? Então, eu já vou ganhar um tempinho fazendo isso, ó, isso aqui é 1 meio, vou colocar a fração irredutível aqui direto, beleza? Então, vezes 1 meio, maravilha. Qual que é a próxima etapa aqui agora? Primeiro, eu resolvo a divisão, aqui no caso, né? Ou aqui no caso, as duas são independentes, depois eu vou ter que subtrair. Posso até resolver as duas de uma vez só pra ganhar um tempinho, tá bom? Beleza? Então, olha só, aqui daí vai ficar 1 quinto dividido por 1 quinto. Galera, isso aqui vai dar 1, né? Como é que você sabe, professor? Você não inverteu? Pessoal, vejam que eu tô dividindo um número por ele mesmo. Então, isso aqui dá 1, né? 2 dividido por 2 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo tem que dar 1, né? Então, isso aqui eu já sei que vai dar 1, posso deixar aqui. Caso eu não soubesse, a mesma ideia das outras divisões aí que a gente já fez, né? Olha só, vou só puxar aqui pra vocês verem, ó. 1 quinto, aí eu multiplico, né? Eu transformo a divisão numa multiplicação, inverto o segundo, ó. Vai ficar 5 sobre 1, corto 5 por 5, né? Vai ficar 1 aqui e 1 aqui, tá bom? Então, seria a mesma ideia, mas aqui no caso eu ganho um tempinho com isso, tá? Eu já coloquei 1 direto ali, tá bom? Beleza, agora menos aqui, né? Primeiro aqui eu vou fazer a operação de multiplicação, logicamente, né? E agora o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, eu tenho aqui 4 aqui e 2 aqui, certo? Já dá pra simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 2. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Agora não tem mais nada aqui, né? Não tem mais nada pra simplificar, é só multiplicar. 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 1 dá 3. Então, menos 2 terços. E chegamos aqui nessa linda expressãozinha que tá bem fácil agora, né? Novamente, vamos usar o macetinho lá pra operar inteiro e fração, né? Olha só, o 3 vezes 1 aqui daí dá 3. E 3 menos 2, porque é menos aqui, né? Então, 3 menos 2 dá 1. Então, isso aqui daí vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1, repete o denominador, 3, 1 terço, beleza? Ou seja, o meu B aqui, pessoal, ele é igual a 1 terço. E agora acabei de encontrar ali daí, né? O meu A é igual a 25 terços, conforme nós já vimos aqui. E o meu B aqui daí é igual a 1 terço. Mas o problema, vamos lembrar lá do comecinho, né? Olha só, o problema aqui, pessoal, ele pediu o quociente A sobre B. Então, ele quer saber quanto vale esse quociente, né? Então, vamos lá, deixa eu vir aqui agora, o meu A é igual a 25 terços e o meu B é igual a 1 terço. Eu tenho que fazer o A dividido por B, né? Lembrem-se aqui, né, galera? O quociente aqui está dado na forma de fração, mas fração é a mesma coisa que uma divisão. Eu posso pensar simplesmente em dividir o A pelo B, tá bom? Como é que vai ficar isso aqui daí, ó? Bom, 25 terços, posso escrever como fração, mas aqui eu vou ganhar um tempinho escrevendo já como divisão, é mais fácil de visualizar, né? Dividido por 1 terço. E, pessoal, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. A gente já usou isso diversas vezes ali na resolução das expressões, né? Então, vai ficar 25 terços vezes o inverso disso aqui, que é 3 sobre 1, né? 3 sobre 1. Agora, simplifica o 3 com 3 ali, né? Ó, corta, corta. Vai sobrar 25 em cima, certo? Olha só, 25 vezes 1 dá 25. Lembre-se aí, galera, que quando eu corto, é como se ficasse um 1 aqui, né? Assim, quando eu corto o número integral, não sobra nada. É como se ficasse um 1zinho aqui e um 1zinho aqui, tá bom? Então, no caso aqui, quando eu corto, eu não deixo nada. Mas, se quiser colocar 1 ali, não tem problema nenhum, tá? Só tem que lembrar que isso aqui é 1, ó. E agora, para finalizar, eu faço 25 vezes 1 e 1 vezes 1, né? Que vai dar 25 sobre 1, que é igual a 25, tá bom? E agora, se a gente olhar aqui daí as alternativas, galera, a única aqui na qual ela se encaixa, né? Olha só, é ímpar e múltiplo de 5, né? Se vocês olharem as demais aqui, ó, par, não é, não é par, não é divisível por 9, né? 25 não está voado 9, também não é primo. Claro que só tem uma alternativa correta aí, que, portanto, para a gente, né? Ímpar e múltiplo de 5, alternativa correta aí de letra A.